Olá, estamos de volta com as últimas informações do governo federal nesta tarde de quinta-feira. O Supremo Tribunal Federal decidiu realizar uma sessão extraordinária daqui a pouco às 5h30 da tarde para julgar ao menos cinco ações que questionam o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff previsto para ir à votação na Câmara Federal no próximo domingo. Vamos falar ao vivo com a repórter Carolina Becker, que tem as informações. Carolina. Olá, Luciano. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu cancelar os julgamentos desta quinta-feira, às 14h, para que os ministros possam analisar cinco ações que questionam a votação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A sessão extraordinária deve ser realizada logo mais às 5h30 da tarde. Serão analisadas cinco ações, uma ação direta de inconstitucionalidade e três mandados de segurança, entre eles um impetrado pela Advocacia-Geral da União. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, a sessão extraordinária se justifica por causa do momento que o país enfrenta. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui na NBR. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, negou em entrevista coletiva esta tarde que especulações sobre votos contra ou a favor do impedimento influenciaram a decisão da AGU de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O ministro explicou ainda que está na Constituição que o afastamento presidencial tem aspectos jurídicos e políticos. Na ação no Supremo Tribunal Federal, o governo contesta o processo legal de impedimento encaminhado pelo deputado Eduardo Cunha. Por maior que seja a natureza jurídico-política de um processo de impeachment, ele é jurídico. Tem que ter um pressuposto, eu estou discutindo o pressuposto. Eu simplesmente ultrapassar os pressupostos jurídicos para fazer avaliações das quais não há defesa, nem são a razão de ser do processo, é absolutamente ilegal e inconstitucional. Eu arguí na defesa, não foi acolhido, seria estranho que eu não fosse à Justiça. Não é verdade? Vocês mesmos me perguntavam durante a semana inteira quando eu iria à Justiça. Eu diria no momento oportuno, eu nunca disse não irei. Claro, ou seja, não é uma avaliação política que nos leva à impetração desse mandado. O que nos leva é uma convicção de que houve uma violação do devido processo legal. E seja qual for a decisão da Câmara, e que vai, caso aprovada, orientar eventualmente uma decisão do Senado tem que ser praticada com base nos estritos termos legais. Então, não passou por nenhuma avaliação política, mas de respeito a direitos. O blog do Planalto publicou nesta quinta-feira o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante encontro com os deputados que votaram contra o parecer da comissão de impeachment na Câmara. Segundo o blog, a presidenta evocou a esperança e a coragem como aliadas daqueles que lutam pela democracia. E ainda reafirmou que lutará até o último instante. E disse, nós vamos, e eu, em especial, lutar até o último minuto do último tempo. A presidenta ainda avisou aos deputados que a luta será travada em todas as instâncias, no parlamento e na justiça. Segundo a nota do blog, ela lembrou também que esse espírito de luta continuará no dia seguinte da vitória contra o impedimento. E a presidenta Dilma se reuniu hoje com aliados durante um café da manhã no Palácio da Alvorada. Acompanhada do ex-presidente Lula, ela se encontrou com os ministros Jax Wagner, da Casa Civil, e Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo. Marcelo Castro, Celso Pancera e Mauro Lopes, ministros do PMDB, que se licenciaram hoje para reassumir seus mandatos na Câmara e votarem contra o impeachment, que terá sessão no próximo domingo, também participaram. Além de deputados como Jandira Feghali, Silvio Costa, Pepe Vargas e o líder do governo, José Guimarães. O líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florence, disse ao sair do encontro com a presidenta Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada, que o governo trabalha contra a falsa campanha realizada pela oposição de que já tem os votos necessários para aprovar o impedimento da presidenta. Nós temos trabalhado com muita parcimônia, em contraposição a essa campanha de já ganhou sem voto, que é a da oposição. Ontem nós projetamos algo em torno de mais de 200 votos, chegando possivelmente a 220. Há muitos indecisos que só se decidirão no plenário, e é de direito deles. E cada vez mais as pesquisas de opinião mostram que mais da petalha da população já é contra o impeachment, que não tem crime de responsabilidade, que é um movimento democrático, pela legalidade democrática, com opositores do governo, partidos de oposição, movimentos sociais, artistas, intelectuais. E isso está influenciando o voto. Por isso, essa campanha que é falsa, da oposição que já ganhou. E esse é um movimento patético de anunciar o Ministério de Temer, e Temer tentando se salvar de investigação, como se o impeachment desse estabilidade, quando é justamente o contrário. Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, falou que a expectativa da presidenta Dilma Rousseff é positiva quanto a votação do pedido de abertura do processo de impedimento pelo plenário da Câmara. Nós estamos seguros de que nós derrotaremos o golpe nesse domingo. E essa é a convicção da presidenta, é a nossa, e principalmente nós que estamos acompanhando toda hora. Estamos seguros. O que está em jogo, como disse a presidenta, é o país, é a democracia. O que está em jogo não é partido A ou partido B. O que está em jogo é um processo democrático que o país se levanta. Qualquer democrata do país que tem com os pressupostos democráticos se levanta contra essa tentativa de golpe que não tem fato, não tem causa, não tem fato jurídico nenhum. O deputado Celso Pancera, que deixou nesta terça-feira o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para votar contra o pedido de impedimento da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados, disse estar convicto que não existe crime de responsabilidade. Eu tenho a minha convicção formada. Eu li não só a peça do relator da coisa, como também li os documentos do pedido da OAB. E não me convenceram do crime de responsabilidade. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Castro, também foi exonerado pela presidenta Dilma para votar contra o processo de impedimento, mesmo contra a indicação do seu partido, o PMDB. Segundo ele, o PMDB sempre conviveu com contrários e respeitou as divergências. O PMDB é um partido que, desde a sua origem, sempre teve o respeito às suas divergências internas. Que ele foi constituído, desde o início, como uma frente partidária e nós sempre respeitamos as divergências. Quantos dos deputados que hoje estão defendendo o impeachment não votaram no Michel Temer desobedecendo a convenção nacional que apoiou a presidenta Dilma e a chapa Dilma Temer? É isso. E nós sempre convivemos, desde a origem do PMDB, com os contrários. O que é que nós queremos? O respeito às posições divergentes, como nós sempre respeitamos as divergências dentro do partido. Integrantes de ministérios públicos de vários estados divulgaram um abaixo-assinado em que se posicionam contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Paola Diorti tem os detalhes. Membros do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais de todo o país que participam do abaixo-assinado defendem a ordem jurídica e o regime democrático e pedem respeito absoluto e incondicional aos valores próprios do Estado Democrático de Direito. No documento destinado aos integrantes do Congresso Nacional, os procuradores pedem para que os deputados votem contra o processo de impedimento da presidenta da República. Os promotores também afirmam que um julgamento como este, com critério jurídico-político, exige a caracterização de crime de responsabilidade e que, sem isso, o impedimento da presidenta é um ato de flagrante ilegalidade por significar conclusão desmotivada, assim, arbitrária, assentada em ilações opinativas que carecem de demonstrações claras. Para os promotores, as chamadas pedaladas fiscais e outras acusações que constam no processo não caracterizam crime de responsabilidade da presidenta. Assim, se mostra contra o regime democrático e contra a ordem jurídica a validação preliminar do procedimento de impedimento da presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff. Os promotores encerram o texto dizendo que os parlamentares não devem autorizar o processo de impedimento. De Brasília, Paola de Horte. Em entrevista ao programa Palavras Cruzadas Brasil, da TV Brasil, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, lembrou que o sistema político tem que ser valorizado para evitar o autoritarismo. Ele ainda afirmou que são muitos os deputados próximos ao governo que vão votar contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, contrariando a orientação das bancadas. Muitos parlamentares, no dia de hoje, inclusive dialogaram com o governo dizendo que não vão acompanhar o posicionamento das bancadas. São parlamentares mais abertos aos argumentos, parlamentares que conhecem o governo mais de perto, tiveram uma relação mais próxima do governo, sabem que não tem nenhum argumento contra a presidenta Dilma, não tem nada que a desabone, não tem nada que caracterize crime de responsabilidade contra ela. Portanto, nós vamos continuar dialogando com os parlamentares, com os grupos de parlamentares, com lideranças da Câmara, e nós vamos, essa é a avaliação do governo, nós vamos vencer no domingo o pedido de impeachment para o bem da democracia brasileira. Se nós não valorizarmos o sistema político brasileiro, nós certamente estaremos caminhando para o autoritarismo, para o pensamento autoritário, para a saída autoritária, para a saída, Tereza, do Salvador da Pátria, que é uma saída autoritária. Então, nós temos que recuperar o espaço político como espaço da construção do consenso, das mediações, da superação das contradições. Portanto, se nós tivermos de fazer com que o Brasil cresça num ambiente democrático, de fortalecimento institucional, esse crescimento vai se dar no espaço político. E a Força Nacional estará no fim de semana em Brasília. A determinação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, visa reforçar a segurança na capital federal durante a votação do Congresso Nacional no próximo domingo. Nós colocamos a Força Nacional à disposição, a pedido do senhor governador do Distrito Federal. Ela vai, sobretudo, se concentrar em proteger o patrimônio federal, os edifícios em que se encontram os ministérios. Ali, nós faremos, vamos dizer, uma concentração dentro dos ministérios e estaremos à disposição, em caso de emergência, para intervir, para garantir a lei e a ordem. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou mudanças na linha de crédito para empresas exportadoras. A medida faz parte do Plano Nacional de Exportações. O BNDES diminuiu as taxas de juros para produtos destinados à exportação. A taxa para bens de consumo, por exemplo, passou de 15,75% para 11,53%. O presidente do banco, Luciano Coutinho, disse que a medida vai adequar as linhas de crédito aos padrões internacionais. O banco também aumentou os recursos para exportações, de R$ 4 bilhões para R$ 15 bilhões. Esses recursos devem beneficiar cerca de 3.500 empresas. Luciano Coutinho anunciou ainda R$ 860 milhões para a aquisição de máquinas agrícolas pelo programa Moderfrota. De Brasília, Ney Pereira. E o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, apresentou esta manhã as regras do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, de 2016. As inscrições serão abertas dia 9 de maio e encerradas dia 20 de maio. A taxa de inscrição será de R$ 68,00, que pode ser paga em agências bancárias, lotéricas e nos Correios. O candidato que teve isenção em 2015 e faltou à prova não poderá pedir isenção novamente em 2016. Os exames serão feitos nos dias 5 e 6 de novembro. O cartão de inscrição do candidato continua sendo apenas digital, já que o Ministério da Educação economizou o ano passado R$ 18 milhões, não enviando os demonstrativos de papel pelos Correios. Serão mantidos porta-objetos na entrada das salas de prova, detectores de metal e intervalo de 30 minutos entre o fechamento dos portões e o início das provas. A novidade é que antes de começar a prova, será coletada a digital do candidato. Outra novidade é o aplicativo para smartphone, com todas as informações sobre o ENEM. A previsão é de que 8 milhões de pessoas se inscrevam no ENEM este ano. Serão impressas 17 milhões de provas, que vão ser aplicadas em 1.716 municípios. O ministro da Educação lembrou ainda do programa A Hora do Enem, que tem uma prova simulada prevista já para o próximo dia 30 de abril. O endereço é www.horadoenem.mec.gov.br. A Hora do Enem é uma forma de ele ter um professor particular e um cursinho dentro de casa, gratuito, e com as melhores informações que ele podia ter para fazer uma boa prova do ENEM. Então, nós estamos divulgando o edital e pedindo a vocês que ajudem a divulgar a Hora do Enem, para que esses estudantes possam se preparar bem para o ENEM 2016. Só vou retomar o que é a Hora do Enem. Próximo. Então, nós estamos fazendo um simulado do ENEM, que vai ser no dia 30, uma plataforma de estudo personalizada, videoaulas com aulas e exercícios disponíveis, e esse portal já está no ar. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha nas rádios de todo o país, às 7 da noite, com a Voz do Brasil. E logo depois, às 7 e meia, aqui na TV, no NBR Notícias. Outras informações também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.